E aí galerinha da PetVeren, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a raça Terra Nova. Desenvolvido na ilha Terra Nova, no Caradá, com a semelhança de um urso, ele tem incríveis habilidades de salvamento na água. A sua origem permanece quase que desconhecida, enquanto que alguns alegam que seus ancestrais foram trazidos pelos vikings, depois do ano 1100. Em 1610 surgiu o cruzamento entre as raças Labrador Retriever, Leonberg, São Bernardo e o Cão da Montanha de Pirineus. Até hoje encontramos o Terra Nova trabalhando ao lado de seus donos pescadores em sua cidade de origem. 5 dicas sobre o Terra Nova Primeira dica, o Terra Nova é um dos cães mais especializados em água do mundo. É um ótimo animal para quem mora em fazendas ou para aqueles que vivem da pesca. Segunda dica, tem uma natureza particularmente calma, meiga e dócil. Eles se dão muito bem com crianças. Deporte gigante, ele precisa de muito espaço. Quer deixar ele feliz? Deixe uma piscina para ele nadar, principalmente no calor. Terceira dica, essa raça é usada como cão salva-vidas em mares e ama uma aventura. Então sempre que puder, tente caminhar com ele, fazer exercícios e fazer ele trabalhar o seu neurológico. Quarta dica, alguns cuidados com o Terra Nova. Cuidado com o seu pelo longo, sempre pentear ele uma vez por dia. Cuidado com a baba dele, sempre passar um pano para manter ele limpo. Cuidado com a desprazia coxa-fermural, oftalmicos, cardíacos, dermatológicos e com a obesidade. Quinta dica, altura do macho de 66 a 72 centímetros, a fêmea de 63 a 68 centímetros, idade de 8 a 11 anos, peso do macho 55 a 70 quilos, a fêmea de 55 a 65 quilos. Me recolha da rua, dê-me de comer e eu não morderei. Eis aqui a diferença entre nós cães e o homem. Bom galera, gostou do meu vídeo? Clique em gostei, compartilhe, dê o seu joinha, inscrevam-se no meu canal. Acesse o meu canal do Youtube e veja mais dicas sobre o seu pet. Obrigado.